Música Bem, entre a liberdade e a censura, são duas palavras que a gente ouve constantemente aí nas nossas redes sociais e no noticiário. Bem, a Constituição Federal de 88, ela consagra a exteriorização da consciência, ou seja, a manifestação, a comunicação. Ela permite essa exteriorização da consciência através da manifestação do pensamento intelectual, artístico e científico, por meio da liberdade de expressão do indivíduo. Mas esse conceito liberdade de expressão, ele precisa ser bem entendido. Bom, a preocupação com o tema, com esse tema, na nossa Constituição de 88, ela é revelada no inciso do artigo 5º dessa Constituição. Olha o que ele diz, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sim, você tem a sua liberdade de expressão, você tem a sua garantia de manifestação do pensamento. Entretanto, é vedado o anonimato. É vedado você não se identificar. Olha o que diz o artigo 9º, 11º, desculpe. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura e licença. Bem, então, nós temos uma Constituição que nos garante a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Entretanto, com o avanço da ciência da computação, o universo jurídico, ele traz à tona uma outra preocupação. A proteção à privacidade. Até onde a liberdade de expressão vai e até onde existe essa fronteira da não invasão da privacidade. Bem, recentemente nos noticiários, principalmente no cenário político, nós nos deparamos com essa situação onde alguns políticos fizeram o direito da sua liberdade de expressão, se manifestaram, entretanto, acabaram invadindo a privacidade de determinado setor da nossa sociedade, que foi duramente, duramente, foi combatido. Enfim, da mesma forma que a Constituição Federal de 88, ela resguarda a liberdade de expressão, ela também assegura a vida privada do indivíduo e o sigilo de correspondência, como podemos ver aí no texto disposto no artigo 5º. Fala, ó, são invioláveis, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a Constituição, ao mesmo tempo que ela nos garante a liberdade de expressão, livre de censura, ela também garante a privacidade, e sendo que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra, a honra e a imagem das pessoas. E caso isso não seja obedecido, mesmo que em nome da liberdade de expressão, você viole a honra, a imagem, a vida privada ou a intimidade, você é assegurado uma indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Então, é importante a gente ficar atento com isso. É importante a gente estudar e entender os dois momentos, o da liberdade de expressão e até onde o limite da liberdade de expressão pode ir. Desde que ele não invada a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem das pessoas. Caso isso aconteça, será passível de indenização e reparo do dano material ou moral decorrente da sua violação. Bem, o mais importante é a gente entender que tudo isso vem do bom senso. Lembre-se do conceito de direito. Direito está associado com o justo. Você precisa ter a sua liberdade de expressão, mas também precisa garantir a justiça, a justiça da privacidade, da honra, da intimidade e da imagem das pessoas. Bem, pessoal, espero que essa semana seja proveitosa também para vocês. Mergulhe nos materiais que nós disponibilizamos no ambiente. Gostaria muito que vocês lessem bastante o livro do texto, pesquisassem também mais uma descrição das leis mais completas e aplicações dela. Gostaria que vocês também mantivessem todo o empenho, toda a atenção na execução das nossas tarefas e que interajam também nos fóruns que nós criamos para vocês interagirem e para a gente compartilhar conhecimento. Continue aí, pessoal, com toda a dedicação e com toda a atenção e carinho na disciplina. Tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais.